Está ali Portugal! Eu estou ali! Bem pessoal está tudo arrumadinho sem azares e eu estive a contar temos com 14 T-rex o que faz sentido porque eram 18, perdemos 2 no Gorilla 2 aqui, portanto estamos com 14 o que é um bocadinho assustador principalmente depois de vermos que nesta caverna para este boss podem vir 50 e o 50 não me sai da cabeça eu não me lembro quando fazia isto quantos é que vinham mas éramos vários jogadores que ajuda sempre imenso mas estamos cá todos o giga entretanto deve ter morrido porque quando desci já não estava lá o que faz sentido também e vamos só aqui ver não podemos fazer isso lá em cima portanto bons amigos ah uma coisa importante tragam mesmo caliente estão a ver gastámos 10 e se possível tragam mais água eu tenho estado mesmo a conservar água ao máximo e andei sempre montado porque se andar a pé gasta-se mais água e comida portanto agora aqui não há muito a fazer a não ser ativar esta brincadeira e podem ativar à vontade porque aqui é seguro aonde vamos parar é seguro isto faz daquelas animações bacanas e vai começar a subir já está aqui a subir estão a ver isto está feito para 50 se isto bater certo é até ali fora que é pué e nós temos 14 T-rex ou seja vamos morrer nada de especial mas vamos ver o boss final podemos morrer uma coisa é certa nós vamos ver o boss final a não ser que esta bocaria crash e já não já crashar pode é melhor estar calado porque isto às vezes dá mau resultado portanto 6 segundos 5 4 3 2 1 bem ai parou ai bem vindos ao mundo alien e vocês dizem ah eu estou a conhecer estes sítios pois estão ora reparem onde é que este eu vou-me pôr em cima do do YouTube para vocês verem melhor a partir daqui é de YouTube Aerostar estás pronto vocês dizem eu conheço este sítio pois conhecem isto é a arena onde matamos a aranha estão a ver aqui ao lado os filhos da mãe dos aliens andam a ver tudo estão a ver a gente ali a lutar para a vida e eles aqui a ver uns copos umas cervejolas e a ver o que é que se estava a passar e quem diz aranha diz e há o dragão estão a ver vou tirar um interface para isto ficar mais bonito aqui está a arena aqui está a arena do dragão onde nós lutamos e os gás aqui a ver e como devem estar a imaginar a arena do gorilão está aqui o gorilão o holograma do gás portanto nós estamos na nave alien e obviamente há 50 mil teorias para esta brincadeira mas isto é alien eu não tenho dúvidas tipo de construção o avanço tecnológico e o facto de que quando chegamos aqui percebemos os tipos têm nos estado sempre a vigiar há aqui um espacinho para eu passar portanto pessoal vamos lá todos embora Jota está tudo em follow vamos fazer o tour aqui ao pessoal do canal do Mogos aqui temos uma projeção de um planeta que tem ali uns continentes e eu sei que há muita desculpa epa tão pouco barulho tenho de tirar de follow tudo cegadinho vai lá isto está a rodar e estamos com azar ok estão a ver e a minha teoria e há montes teorias e podemos ficar a debater teorias o resto da vida porque a verdade é ninguém sabe ao certo o que é mas a minha teoria é isto são vários planetas de verdade e algumas das coisas que eu vou dizer vão fazer sentido mais à frente e estas zonas verdes eu penso que sejam aonde eles têm as arcas e isto já vai fazer sentido as arcas é onde nós é a ilha a ilha é uma arca ok aqui do lado direito temos projeções ah e temos aqui umas não esquecer aqui uns explorer notes temos aqui umas projeções engraçadas este é de dinossauros e se ficarmos a ver cada vez que há esta animação muda a dinossauro e rex parece eu não sei se passa todos mas sei que passa muitos o que é que vem agora aí ah aquilo é o que é o sapo é o sapo é o sapo é o sapo gigante cara acabamos de não apanhar nenhum este é o o nem sei tinha assim umas pernas na cabeça isto parece ser aquele dos dentes o do não sei quantos mas estão a ver a ideia projeções holográficas dos vários dinossauros que estão na arca portanto continuando o tour e é tão bom estar aqui sem ter tempo limite é mesmo muito fixe vamos lá rapaziada não se percam isto também só tem um caminho não há muito para perder agora aqui fazemos mais uma paragem e com umas coisas esquisitas no ar eu acho que eles vão ficar alguns presos mas a gente depois vem pescá-los como estamos sem o relógio estamos na boa está aqui tudo? então vá à vossa esquerda temos mais uma projeção holográfica e desta vez reparem oi outra caixa este é o que? mais uma ah é a história disto aqui também há montes de debates porque à primeira vista vocês dizem são humanos mas nem todos parecem ser humanos ou pelo menos não humanos com a mesma forma que nós estão a ver este tem proporções um bocadinho diferentes das nossas este parece ser uma mulher proporções humanas normais este é extremamente alto estão a ver esta é pequenina portanto dá a sensação que este é assim um bocado corcunda dá a sensação que são várias espécies de humanoides tem aqui o símbolo do ADN tem aqui estas cenas de gás e isto parece que ali tínhamos vários dinossauros aqui parece ser várias espécies de humanos variações de humanos quem sabe portanto aqui temos mais um planeta mas que mais uma vez não é o nosso pessoal gosta de dizer ah é a terra ali parece oceania não porque o resto não tem nada a ver connosco ou se é o planeta terra é numa fase do planeta diferente a que estamos agora como sabem com a deslocação das placas tectónicas a ver se ainda me lembro do que aprendi na escola o mundo já teve um aspecto muito diferente do que é agora portanto continuando o nosso tour corredor afora e não se preocupe isto não é muito maior acho que esta é a última paragem antes da cena aqui temos o planeta que dá muito debate porque os outros tinham aquelas zonas marcadas a a verde este é a vermelho o que é que isso quer dizer? não faço puta ideia deve querer dizer qualquer coisa que talvez um dia os devs deem pistas agora aqui é que a coisa fica estranha damos mais uma vez uma projeção holográfica de umas espécies mas que parecem ser humanoides mas como se fossem feitos de energia já viram? nada nada a ver com aquilo que nós somos portanto como se fosse sei lá uma evolução da espécie humana em que de repente em vez de sermos feitos de carne e osso somos feitos de pura energia ou um holograma completamente desfocado não faço ideia mas é mais um dos mistérios da arca ou das arcas e por fim um dos meus locais preferidos e já vou ter de vir buscar os outros porque eles estão a ficar para trás qual é o meu local preferido nesta história toda? é este estão a ver o que está a acontecer conhecem isto? um drop verde um drop branco oh chouriço para lá fiquem lá quietinhos outro drop branco vamos lá ver o que vai sair mais há mais? alô? um verde portanto vocês estão a conhecer isto não é? são os drops mas onde é que raia que nós estamos? será que estamos num obelisco? não sabem porquê que não? acho que é aqui há aqui um sítio que se vê deixem lá por em cima aqui do xeroco do aerostar há aqui um sítio estão a ver ali ali ao fundo eu não sei se dá para usar binóculos aqui estão a ver? aquilo é um obelisco aqueles obeliscos gigantes nós estamos muito acima dos obeliscos nós estamos naquilo que eu acredito ser uma nave alien e estão a ver ali ao fundo vemos a barreira que limita não o mundo mas o espaço onde nós nos podemos mover e esta coisa passa o tempo todo a mandar os drops lá para baixo e se repararem com atenção aos pormenores nós estamos por cima da ilha portanto nós estamos na máquina que controla a nossa ilha já? digam aí a vossa opinião que eu estou muito curioso e continuando vamos para a última sala e aqui é que temos que ter algum cuidado porque isto é uma porta que se fecha portanto eu vou primeiro garantir que toda a gente está aqui e aqui a cena para vocês explorarem bem isto é não a passem ali de onde está o ponto estão a ver? ou não passem muito eu já não me lembro se é aqui ou se é na rampa porque quando se aproximarem tem aquela coisa ali ao fundo que parece o símbolo dos implantes aquela coisa ativa e quando ativar esta porta aqui fecha-se estão a ver que tem o mesmo formato de porta que tínhamos antes portanto vamos ver se não fazemos a geneira ok rapaziada venham para aqui mais um bocadinho para aqui eu já não me lembro bem mas eu não quero ativar aquela coisa ok agora vocês com quietinhos e eu vou ver se há mais pessoal portanto pessoal enquanto eu vou arrumar esta malta e há ali mais ao fundo não vos dou seca e já volto até já ok olhem o que está aqui a minha esquerda isto é África iass mas ia jurar que a pecado? não vimos este iass este é a terra estou a ver isto é claramente África e agora vai a América do Sul e ali em cima vou ver se consigo ver Portugal Está ali Portugal Eu estou ali E agora Brasil É Brasil Aqui está Mas eu não me lembro De ver o planeta Terra Raios Ok Correiro Bem tu ficas aí Já encontrei 3 dinossauros perdidos Mas vou até lá mesmo à entrada Garantir que não fica cá nenhum Outro Ah é o perquinho Ia dizer que ele meteu-se lá dentro da parede Mas não Portanto aqui não está ninguém Bem até já Bem E temos o pessoal todo Estava O Gato O Gamer A Tais O MM E O Nathan Tinham ficado para trás E eu acho que não me escapou ninguém E esta é aquela Ah não ainda está aqui o LT O LT Está-te às cabeçadas à parede Deixa-te lá disso Vamos garantir Eu acho que isto só ativa Quando a gente vai lá mesmo para o meio Mas Eu não quero arriscar Até está toda a gente cá dentro E esta é a parte Ah espera O MM Focou do outro lado Oh MM Oi Está aqui outro Explorer Olha que fixe Obrigado MM Se fosse tu Não via isto Será que há uma deste lado? Não Esta é a parte Onde Os meus amigos Da aposta Devem estar Ui ui Será que ele vai conseguir? Eu acho que não Eu continuo A achar que não Isto não está feito para single player Isto está feito para multiplayer E vocês vão ver Temos uma grande equipa Temos um Espetacular grupo Com Uma espetacular cela E vocês têm visto o dragão Aquilo até pareceu Sei lá o que Isso deve-se Ao conjunto De muita vida Muito dano E a cela Se nós fôssemos Com a cela normal Muitos tinham morrido Se não todos Aqui a brincadeira Vai ser outra Porque nós agora Vamos lutar Com um boss Que se chama Overseer Que é Alien E Pois é Vamos lutar com a aranha Outra vez Vamos lutar com O gorila Outra vez E vamos lutar com O dragão Outra vez E provavelmente Alguns deles Mais do que uma vez E esse é o stress Deste boss É que Ele vai se transformar Nos vários bosses Vai ser uma versão Alien Mas com as mesmas habilidades Ou seja A aranha Manda veneno O dragão Mete tarder O gorila Manda a pedra E os perigos Que há no boss Normal E estou-vos a dizer já Porque eu não sei Se vamos conseguir ver Não sei como é Que isto vai correr Portanto eu estou-vos a dar Um lá miré Para o caso disto correr mal Vocês perceberem O que é que está a acontecer O boss vai spawnar Defesas Vai spawnar Umas criaturas Uns robôs terrestres Chamam-se acho que Guardians Ou qualquer coisa assim Os guardiões E umas voadoras As voadoras Vamos ignorar A não ser que seja Alpha As voadoras Dão dano desprezível Mas eu acho que são As voadoras Que nos dão cabo Da armadura E Falar nisso Aerostar Tens as armaduras Tens E a nossa está boa Está sim senhora Portanto eu vou ignorar As voadoras Porque A única maneira Que eu tenho de as matar É a caçadeira E demora imenso E eu não quero andar Desmontado Deixem-me já agora Relembrar Aerostar Eu consigo Sacar de arma Não Pois bem me parecia Era bom demais Para ser verdade Depois As terrestres Vão Vamos ter de ir matando Se não As tantas Não é que deem assim Muito dano Estas células Vão dar pouco dano Mas Se não as formos matando As tantas Vai ser demasiado Depois Temos o boss Nas várias fases O boss Vai-me desmontar Montes de vezes Vai sair uns raios Do boss Se os raios Me acertarem Desmonta E há outro raio Que paralisa Portanto Não é o fim do mundo Mas vamos evitar Eu vou andar No Yuti E a minha estratégia É Yuti Em Pacífico O Diego Junto com os T-Rex Eu vou mudar agora O grupo do Diego Ora Vamos adicionar Ao grupo 1 Ficou Já Portanto O grupo 1 Tem os T-Rex E o Diego E o grupo 1 Eu vou alternar Entre Attack my target Que é quando eu Aponto para o boss E mando atacar Com a tecla E neutro Que é para quando Começar a haver Muitos guardiões Eles começarem A matar os guardiões E esquecerem o boss É um erro Típico Do pessoal Que é Focarem-se no boss Ignoram os guardiões E depois Há tantas São tantos Que dá desgraça Agora aqui A outra coisa Que queremos É Fria Está que para já Não está frio Mas eu Eu acho Que vai estar E Deixem-me lá pensar O que é que queremos Aqui mais Eu acho Nada A não ser sorte De sorte Precisamos Portanto Tenho Fria Cury Tenho As Curas Comida e bebida Está ok Eu acho que agora A bebida já não vai Mais ser um problema Ok Vamos começar a preparar isto pessoal Com esta tecla É esta Portanto Grupo 1 Para já Todos neutro Grupo 2 Que estão os médicos Não Só está um médico Onde é que está o Joy Joy O Joy Não veio Oh Raios Perdemos o Joy Joy Mas nós Tínhamos o Joy No Teleporta Oh oh Esperem lá Vamos lá ver aqui Ah Não morreu O Joy Não morreu Onde é que ele anda Estranho 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 Não quero ir sem Joy Bem Fazer uma busca Ok Comecei a ouvir música Fiquei com medo Que isto estivesse ativado Vamos lá A procura do Joy O MM Estava enfiado Numa parede O Joy Se calhar Está também Numa parede qualquer Está aqui o Joy Joy Este é tão pequenino Que eu nem te vi Anda lá Anda lá Que a gente precisa de ti Portanto o Joy A enfermeira Joy E o senhor médico MM Vão ficar em pacífico Follow a mim Ou neste caso Follow ao Não Até vai ser Follow a mim Já Portanto vamos pô-los aqui E vamos ativar O A cura Joy 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 Para Não Ah porque Pois estamos com O grupo Que ele não está Ok Vamos ver se o Joy Está no grupo 2 Não Portanto vamos adicionar O grupo 2 Isto quer dizer que Joy e MM Estão no 2 Está certo Portanto no 2 Vai ficar em pacífico E vai ficar em Follow a mim Estou bem Correu E vai ficar em Cura ativada E não é bom Oi o Joy tem níveis O Joy tem níveis Que é bom Ah vamos ter de pôr carne no Joy Cura ativada Como se fossem Cura ativada 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 Cura ativada